Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente faz no QGIS para estipular a temperatura da superfície terrestre. Para você chamar a temperatura, você vai ter que usar esse plugin chamado Lensurface Temperature. Lensurface Temperature, no inglês é muito bom. Enfim, se você não tiver instalado, vem aqui no complementos e instala. Então, quando você clicar nele aqui, você vai ter que a primeira coisa saber com qual imagem de satélite você está trabalhando. Então, no caso aqui, eu vou usar uma das mais comuns, que é a Landsat 8. O Landsat 8 usa o sensor TIRS. Então, para fazer esse cálculo da temperatura superficial, você vai precisar de 3 bandas do satélite. Você vai precisar da banda 10, da banda 5 e da banda 4. Para você fazer esse cálculo é bem simples. Na verdade, eu estou me baseando nesse artigo que eu criei. E aí, a gente vai usar, na verdade, 4 variáveis. A gente vai usar a variável Radiância, ou seja, quanto que um objeto consegue absorver de luz, de energia. A reflectância, que é quanto o objeto consegue refletir e rebater de energia. O índice de vegetação NDVI, que é para você saber a cobertura vegetal da paisagem. E a emissividade, é quanto que energia transpassa pelo objeto, pela superfície. E, por fim, nós vamos ter a temperatura. Então, nós temos que calcular esses 4 fatores, essas 4 variáveis. Então, para isso, você pode usar, para facilitar, o Land View. Eu já expliquei como usar ele. Você escolhe aqui, o local que você quer. Filtros. De preferência, coloca até 3% de cobertura de nuvens. Tá? Sensor 1.78. Sensor OL Tears. Você vai clicar na... Na data, na imagem da data que você quer. Aí, você vai clicar aqui, ó. CN Download. E aqui em Analytics, você vai escolher a banda 5, 4 e 10. E também os metadatos. E vai clicar nesse botãozinho do download. Aqui no gerenciador de download, ele vai calcular e vai mostrar o tempo que falta e vai mostrar para você. Tira essa opção, o Merge, porque senão ele vai fazer o download de um raster só. Um raster só com várias bandas. A gente quer separado. Então, você tira essa opção. Tá? Depois que você fez os downloads, você vai adicionar as imagens aqui no QGIS. Então, no caso, eu vou adicionar. Tá certo? E aí, você precisa ter o shapefile do lugar que você quer. No caso, eu quero calcular a temperatura da região leste, da região metropolitana de São Paulo. Que pega esses municípios aqui, como Santa Isabel, Arujá, Birintima-Birim, Salesópolis, né? Suzane, tá? Então, a gente pode ver que na região leste, as ilhas de calor estão concentradas nas áreas urbanizadas. Nas áreas que têm maior impermeabilização. E as áreas de frescor geralmente estão situadas em áreas com uma alta densidade vegetal, como florestas ou arbustos. Então, a gente pode ver aqui que na zona leste da RMSP, os únicos locais com maiores ilhas de calor vão ser Itacoá, Poá, Suzano e o centro de Moji. A gente pode ver que Moji tem uma área verde muito extensa. Guararema, Biritiga e Salesópolis são praticamente áreas vegetais. Você vai ter lá o seu centro urbano, mas é praticamente desprezível em relação à extensão geográfica, tá? Então, vamos fazer o cálculo para a gente ver como que está. Primeira coisa, você vai clicar aqui. Radiância. Você está usando o sensor Tears do Landsat 8. A banda é a banda 10. A banda termal, aqui vai ser o raster. Você clica aqui. Vem aqui no download. E pega aqui a banda 10, você vai ver aqui no final. Tá? Output vai ser um arquivo de radiança. Clica aqui. Então, você vai escrever radiança. Certo? É importante você colocar a extensão do arquivo. No caso, o .tif. Tá? Metadados. Metadad file é o arquivo texto com as informações das bandas. Como data, características da órbita, do sensor, quantidade de nuvem, ângulo zenital, etc. Então, você vai vir aqui e vai escolher. Aqui, você vai colocar adicionar resultado ao projeto. Você vai clicar em calcular. Tá certo? E ele vai calcular aqui. É normal aparecer uma mensagem de erro. Tá? É normal. Então, você vem aqui e adiciona a radiança. Ó. Calculou. Certo? Próximo passo. A gente vem aqui agora na refletância. A refletância. Banda 10. Certo? Radiância. Você vai pegar o arquivo que você criou. Radiância. E o output ratio vai ser a refletância. Em inglês é brightness. Então, você vai colocar aqui refletância. Vai aqui em download. Refletância.tif. Certo? É importante colocar a extensão do arquivo. Dá um calcular. Normal. Aparecer essa mensagem. Vem aqui. E adiciona. Refletância. Ó. Adicionou. Próximo passo. Você vai calcular o NDVI. Você pode fazer o NDVI pela calculadora rasta. Mas aqui ele já facilita a vida. Então, o red band é a banda 4. Certo? E o infravermelho próximo é a banda 5. Aqui, ó. Banda 5. Output raster vai ser como o NDVI. Então, vem em download. Escreve como .tif. Dá um calcular. De novo a mensagem de erro. Vem aqui. Ó. Você sabe que tá certo o raster. Porque o NDVI ele vai de menos 1 a 1. Então, aqui você pode ver. Aqui vai de menos 0.5 até 0.44. Então, por último. Você vai ver aqui em. É. Não. Por último não. Aqui você vai escolher. Agora vai ser a emissividade. Então, você vai colocar. Você pode escolher por três fórmulas. NDVI ou Zang-Yuang algoritmo. Vamos usar esse primeiro aqui que é o mais convencional. Então, você vai escolher o NDVI que você fez. Output raster vai ser como emissividade. Vamos lá em downloads. Escreve emissividade.tif. Tá. E dá um calcular. Ó. De novo a mensagem de erro. Isso deve ser alguma coisa do plugin. Ó. Calculou. E por último. Você vem aqui em Landsite Surface Temperature. Algoritmos. E você vai escolher a fórmula de. Plank. Essa daqui. Então, você vai colocar Landsite Tears. Do Landsite 8. Banda 10. Aqui no Brightness. Você vai colocar. A refletância. Então, aqui ó. Refletância. Certo. Aqui no Landsite Face Emissivity. Vai ser a emissividade. Então, vamos lá em downloads. Emissividade. Então, vamos lá em downloads. Emissividade. Tá. Aqui é importante você escolher a unidade de temperatura. Se é Kelvin, Celsius ou Fahrenheit. No nosso caso, né. Latino-Americano, Celsius. Celsius. Dá um calcular. Vem aqui. Temperatura. E agora ó. O que que é importante? Posso apagar as quatro variáveis. Tá certo? E agora a temperatura. Você pode ver que o fundo preto. Tá com o menos 125. Eu não sei porque ele coloca isso, tá. Mas o que que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou fazer um recorte. A temperatura. Pelo shape da zona leste. Então, eu vim aqui em raster. Extrair. Recorte. Aqui eu coloco temperatura. Nenhum valor de zero. Camada de máscara ZL. Arquivo de saída. Aí eu escrevo. Temperatura. Temperatura. Underline. ZL. Tiff. Certo? E dou um OK. Prontinho. Aqui. Posso apagar. A imagem maior. E agora eu vou aplicar um estilo pra ficar melhor. Então, estilo. Falsa cor. Eu gosto de colocar esse daqui. Ready to green. Aqui eu coloco decisão real e dou um carregar. Então, nessa imagem, a gente vai ter uma temperatura mais baixa de 10 graus. até 42, aproximadamente. Dá um inverter. Um aplicar. E um OK. Olha só. Então, por aqui, você consegue ver quanto que ficou a temperatura. Tá? Então, ó. Eu coloquei aqui. Eu posso colocar aqui uma transparência de 50% mais ou menos. Tá? Ou de 30. Só pra exemplificar. Exemplificar. Então, eu vou tirar essas três aqui. E aí, eu consigo trabalhar. Eu clico nessa opção aqui de identificar funções. E eu clico, por exemplo, na área urbana. Cliquei na área urbana, ele vai dar pra mim, ó. 22 graus. Se eu clicar no verde, ó. Tá vendo? Ó. 19. Então, tá relativamente certo, né. Porque a cobertura vegetal tende a ser mais fria. Tá? Então, ó. Quanto mais você se aproxima da área urbana, mais quente. Tá vendo? É que, na verdade, nesse caso ficou bem distribuída. Tá? Mas, às vezes, você pode, por exemplo, aqui, ó. Você pode ver que, ó. São... Você pode ver que aqui fica mais quente, ó. Tá vendo? Ó. 30 graus. Tá vendo? Aqui você já tem uma ilha de calor. Tá? É claro que isso daqui é só uma estipulação. Existem métodos mais eficientes pra você calcular. Tá certo? Isso daqui é só como uma análise preliminar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.